Olá, mais uma vez aqui estou para dar a nota mais positiva da formação que acabámos de dar. Estivemos aqui com um grupo que já tinha estado connosco em outubro e fizemos uma continuação. Como estamos muito próximos do Natal, apesar de abordarmos várias temáticas, mas centramos-nos bastante nesta época, os trabalhos essencialmente foram feitos dentro dessa temática, desde as grinaldas, as coroas, os centros de mesa, com várias abordagens. Tivemos formandos do Pico, do Feial, um grupo muito motivado, já se conheciam da outra formação e efetivamente notou-se que é uma mais-valia à continuação, porque as pessoas muito motivadas, muito interessadas, penso que levaram boas ideias, pelo menos foi essa a mensagem que eles me deixaram ao terminarmos. Penso que toda a gente muito feliz porque levou ideias para o seu trabalho, para a sua vida, ideias muito positivas, com materiais mais uma vez também aqui da região e outros vindos de fora, mas essencialmente focando mais uma vez com os materiais que temos disponíveis, com poucos recursos, mas que se podem fazer efetivamente coisas muito interessantes. Penso que é muito importante estas ações de formação e felizmente até agora temos tido uma recepção muito positiva. a gente tem uma recepção muito positiva, mas também tem uma recepção muito positiva.